É Tropian, não tem mais o que falar mano, os jogos mobile chegaram simplesmente em outro patamar moleque Opa, fala aí Tropian, suavidade mano, seguinte olha só, JJ aqui novamente com vocês com mais uma lista incrível de novos jogos pra celular em 2023 Separei essa lista aqui com muito carinho tá rapaziada, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais dos jogos que eu separei aqui Porque só tem jogão insano, beleza? Então eu vou deixar tudo aí no comentário fixado pra vocês Lembrando mano, vou deixar no comentário fixado, mas pode desbloquear, você tem que deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Zoeira, zoeira, é de graça, tá ligado? Mas deixa o like aí pra fortalecer o JJ, beleza? Pra quem já acompanha o canal sabe que eu posto vídeo aqui no canal dia sim, dia não Porém eu fiquei sumido aí uns 5 dias mano, eu tô com uma dor de garganta aqui difícil, tá mano? Tá doendo essa bagaça aqui Já faz uma semana mais ou menos, o último vídeo que eu gravei eu já tava sentindo, tá ligado? E aí eu não consegui gravar mais, eu não tava conseguindo forçar a voz Ainda tá doendo um pouco, mas tá melhorando, então eu vou conseguir trazer conteúdo pra vocês aí, se Deus quiser, tá bom? Mas é isso, mantém energias positivas pra melhorar a garganta do JJ Ainda bem que é só a garganta, não tô ficando muito doente, nada mais Mas sem mais delongas, sem mais enrolação, bora lá pra essa lista que tá insana, deidão? Família, é o seguinte, vamos começar por esse jogo aqui mano, que há um tempinho atrás, há um mês no máximo Eu trouxe pra vocês e disse que ele chegaria em breve Um jogo lindo, com gráficos incríveis, com bate top, que a gente viu aí, lembra bastante um Battlefield, por exemplo O jogo Firefront Mobile FPS Jogo incrível, que finalmente recebeu aí sua primeira alfa, a primeira teste pra gente tá jogando Exatamente, já dá pra você jogar essa belezura aqui e testar mano Olha só esse jogão, já vi gameplay lá no canal do AD Eu ainda não consegui jogar pra trazer gameplay pra vocês, porque normalmente eu testo esses jogos aqui no emulation, tá ligado? E esse jogo ele não tava rodando bem no meu emulation não Só que a gameplay do AD ficou uma delicinha lá Vocês podem dar uma olhada no canal do AD, gameplay do jogo Firefront Mobile FPS Vou deixar ele pra vocês aí no primeiro comentário fixado, o jogo pra vocês estarem jogando Tá incrível demais, beleza mano? E é o alfa e o jogo já tá bem bacana, a gente já consegue ver algumas coisas, então tá demais Outro jogo incrível também, que parece que não vai sair versão global nunca É o Need for Speed Mobile, né rapaziada? Mas eu tenho uma boa notícia pra você que ainda não conseguiu jogar essa delicinha aqui, tá mano? Lembrando que há um tempinho atrás saiu uma beta aí, né? Que muita gente conseguiu jogar Porém foi bem limitado, né Tropinha? Então muita gente não conseguiu jogar Porém fica tranquilo que saiu uma nova beta aí pra vocês estarem jogando Um novo teste pra vocês estarem tentando, beleza rapaziada? E agora tá bem mais prático, bem mais fácil de você conseguir jogar É só simplesmente corre lá, instala e joga Exatamente, só isso rapaziada E o jogo ele tá bem incrível, tá bem dinâmico Essa gameplay que vocês estão vendo de fundo Tá até diferente um pouco disso, tá? Esse tutorial que a gente faz no começo Na primeira beta, essa gameplay que vocês estão vendo é da primeira beta Na primeira beta a gente começava com esse carro amarelo, laranja aí Agora não, a gente começa com um carro branco se eu não me engano, tá? Exatamente, eu notei essa diferença aí, tá rapaziada? Eu já joguei, eu fiz uma gameplay aqui no canal A gameplayzinha completa, fazendo algumas missões lá Ficou muito top, então vou deixar aí no segundo comentário fixado pra vocês, beleza? Aí vocês vão lá nesse vídeo onde eu fiz a gameplay Expliquei pra vocês direitinho como jogar E lá tá o jogo pra vocês instalar aí, beleza rapaziada? O jogo tá realmente incrível, mano Você jogando aí, você já vai conseguir acessar e fazer várias missões, partes da história Infelizmente o idioma ainda tá lá no chinês, né? Mas quando chegar no global isso aqui, meu amigo, vai tá uma delicinha A gameplay tá muito top, muita gente reclama, fala que não é Need for Speed Mas é Need for Speed sim, o nome é Need for Speed e não é Need for Speed Mas é isso, o jogão tá insano, tá incrível demais Várias fugas nas polícias, várias missões loucas pra gente tá fazendo E muita diversão nos carrão, beleza? É claro! Vamos lá, olha só Eu sei que muita gente aqui gosta bastante de jogos de futebol, tá ligado? Porém não gosta de jogos de futebol com a tela em pé Mas calma que eu vou te falar sobre esse jogo aqui E ele é incrível, tá rapaziada? Eu acredito que muita gente já viu aquele joguinho que você meio que só comanda o que o jogador vai fazer Por exemplo, tá acontecendo a jogada e você só seleciona pra onde ele deve chutar Como ele deve chutar, você passa o dedo na tela pra botar um efeito na bola, tá ligado? Porém esse jogo aqui, ele tem mais ou menos essa pegada É com a tela em pé, acontece uma partida ali Mas não é um jogo pré-definido, onde o jogo já sabe o que vai acontecer Já sabe o que vai acontecer na partida E você só faz o papel de chutar mesmo pra acertar no gol ali e tirar do goleiro Não! Aqui a partida começa 0x0 Você tem que tocar a bola, fazer seu ataque, tocar certinho, tá ligado? E aí chegar no gol e fazer, né rapaziada? Você também tem defesa, normalmente é igual um jogo normal Porém assim, com deslizezinho na tela, bem leve E ele tá com uma nota muito interessante na Play Store É um jogo que lançou recentemente aí Ou pelo menos muita gente não conhecia ele, né Tropinha? Eu achei muito interessante porque é nessa pegada já famosa Só que com mais dinâmica, né mano? Porque imagina você nessa pegada que não é chata Eu não acho chato, eu já joguei bastante Aquele joguinho lá que, por exemplo Você entrava na partida A gente já sabia que o seu time tinha ganhado a partida, tá ligado? Porém você tinha que fazer os comandos que apareciam na tela, né? Por exemplo, chutar pro lado pra fazer o gol Colocar um efeito na bola pra atirar do goleiro, né? Aqui não, mano Aqui você vai fazer todas as jogadas Desde o passe, se o outro time pegar a bola Você vai ter que pegar um defensor ali pra defender, tá ligado? Então o jogo tá bem interessante Você consegue pegar os seus próprios jogadores, tá ligado? Montar seu time Então isso aqui tá uma delícia pra você se divertir Testa, testa, sério Muita gente vai jogar porque a telinha é em pé Mas vocês vão gostar, mano O gráficozinho tá legal Uma pegada de jogo de futebol diferente Mas que vocês vão se adaptar facilmente Não, nada a ver, irmão Um jogão que nós mobile ficava babando o ovo aí pra jogar Que só dava pra jogar no PC, tá? Eu não sei se dava pra jogar nos consoles também Mas no mobile não dava Agora dá, tropa War Thunder Mobile Exatamente Esse jogo é simplesmente incrível Já chegou global aí pra celular, tá rapaziada? Tanto no iPhone quanto no iOS Diretamente na Play Store Então você já pode jogar essa belezura Mano, esse jogo aqui é simplesmente incrível Um jogo mais focado nessas paradas aí Que vocês já devem saber o que que é Onde tem tanque Tanque é de quê? Exatamente, disso mesmo Dá pra você jogar com tanques Com avião Com navios, tá ligado? Exatamente Jogo incrível E é online Cada tanque desse aí Vai ser um jogador, tá ligado? Não sei se é que era Porque era a minha primeira partida Podia ser boot, né? Mas a temática do jogo A ideia do jogo É ser essas batalhas assim Entre jogadores, mano E aqui você já começa Você pode escolher, se eu não me engano Se você quer começar como tanque ali Como avião, como navio Como você, como sua família toda Mano, falar de gráfico disso aqui Chega a ser zoeira, tá ligado? Porque o gráfico disso aqui é simplesmente incrível Principalmente se você tem um celular potente aí Você consegue colocar isso aqui no talo Vai ficar igualzinho de console, mano Vai ficar muito bonito mesmo, tá? Então é um jogo muito incrível Que a empresa tá trabalhando bastante Pra arrumar bugs, essas coisas Pra deixar o jogo cada vez mais acessível, tá ligado? Mais liso, mais leve Leve é um pouco difícil Porque o jogo tem gráficos deslumbrantes, né? Mas aí tem uma variedade enorme de mapas Mapas aí baseado em locais de combate Do século XX, beleza? Então você já deve imaginar aí Que a imersão nesse jogo Vai ser simplesmente incrível E você que tava esperando o Artander Mobile Finalmente chegou a sua hora De jogar isso aqui, beleza? Cada batalha vai ser uma batalha Única com emoções únicas É, Trapinho Os jogos prometidos estão chegando, tá, mano? Agora sim Metal Slug Awakening Você já pode jogar isso aqui Tranquilamente, facilmente Antes era mó difícil jogar isso aqui Tava tudo em chinês Agora chegou uma versão aqui Em inglês Que você pode jogar É só instalar Entrou no jogo Tá jogando, tá ligado? Muito fácil de logar e tudo mais Pra quem não conhece Isso aqui é um clássico, tá, rapaziada? E agora chegou esse aqui Que tem modo online Eu tava dando uma jogada mais profunda Nisso aqui Eu vi que tem até lobby Onde tem outros jogadores E você não fica andando só assim Pra um lado e pro outro No lobby não, tá? Você anda meio que pra frente Pra trás Pra um lado e pro outro Muito interessante Eu achei E aqui tem modo história Muito da hora Tem várias missões Pra você fazer Tem um mapa gigantesco Com missões pra você desbloquear Tá ligado? Cutscenes iradas aí Sobre as missões principais Eu vi o que ele quer Muito, muito incrível Tá, rapaziada? Personagens Você não vai jogar só com esse cara Que vocês estão vendo na tela Tem também uma mulherzinha Tá, que eu desbloqueei E provavelmente vai ter mais personagens, né? Muitas habilidades Muitos mapas diferentes Tá ligado? Vários poderzinhos Então o jogo ele quer É muito top, mano Pra quem já jogou O clássico disso aqui Pra quem já conhece a pegada Vai amar isso aqui Com certeza E quem não conhecia ainda E joga isso aqui pela primeira vez Também vai se apaixonar demais Porque o Metal Slug É muito famoso E é muito interessante Tá, rapaziada? Principalmente agora Que eles botaram o modo online aí também Eu acredito que você vai poder Até fazer missões Com outras pessoas Tá ligado? Isso aqui seria irado Eu já vi que tem um modo online ali Onde tem um lobby com muitos jogadores Então acredito que pode sim Ter essa opção De você jogar com outras pessoas Principalmente com amigos Que seria uma parada muito bacana, né? Porque no videogame A gente jogava isso aqui com os amigos Dois controles Os dois ali na mesma tela Era muito top, rapaziada E agora tá aí no mobile Dispositivos móveis, né? Todo mundo vai jogar isso aqui Se te vestir demais É, só bagunça E bom Como eu disse pra vocês Eu fiquei quase uma semana off aí, mano Fiquei com a garganta inflamada Não consegui trazer conteúdo pra vocês Então eu perdi alguns lançamentos E é esse aqui, tropa City of Outlaws O pessoal tá comparando bastante aí O mundo aberto A gameplay O estilo do jogo Com GTA E até GTA RP, tá ligado? O jogo tá incrível Inclusive eu tava dando uma olhada Nesse game aqui Eu vi algumas coisas Uns personagens Aquele monster truck Aquele vermelho Que lembra um pouquinho do jogo Comenta aí, mano Vê se vocês Se vocês vai manjar, mano Quem acompanha o canal do JJ Sabe do que eu tô falando, tá ligado? Mas bom Jogo é um insano, tá? Também já dá pra você jogar isso aqui Não saiu na Play Store ainda Mas ele é incrível, rapaziada Realmente lembra bastante aí O GTA O mundo aberto É incrível O jogo tá muito bonito Gráficos tops demais E eu vou deixar ele aí No último comentário fixado Beleza, tropinha? Mas bom, tropa Como eu ainda não tô muito bem Não tá dando pra trazer Bastante jogo pra vocês Não deu pra separar Muitos jogos pra vocês Esses aqui eu já tinha separado Há bastante tempo, tá? Já tinha uma semana Que tava aqui Tudo prontinho Pra eu gravar essa lista pra vocês Então por isso que demorou De sair esse vídeo Mas esses jogos aqui Eu já tinha separado Tinha uma semana, beleza? Mas se inscreve no canal aí Ativa as notificações Que daqui pra frente É só jogão Saindo do forno, tá ligado? Lançou o JJ Bota aqui pra vocês, tá ligado? Comenta aí pra mim Qual o seu jogo favorito de celular Beleza, rapaziada? Espero que isso é muito importante Eu sempre gosto de ver O jogo de vocês Pode comentar também Os jogos que eu posso trazer Nas próximas listas E é isso, tá? Espero que vocês fiquem bem Deus abençoe todos Falou, tchau, tchau Fui!